Não chegue tarde, limpa a loja Queires, só até sábado, não vai sobrar nada. Novens, eletros, celulares e informática com etiqueta, com até 50% de desconto. Lava a roupa automática, só R$ 499 a vista. E por R$ 199, você leva forno elétrico ou forno micro-ondas, só R$ 199 a vista a cada. Novens, eletros, celulares e informática com até 50% de desconto. Tá com etiqueta? Tá barato. Não chegue tarde, limpa a loja Queires, só até sábado.